Música Desafios da regulação financeira no século XXI. O evento marca o aniversário de 20 anos do Fundo Garantidor de Créditos. E nesta oportunidade, vamos debater temas importantes, como finanças e instituições, regulação bancária e governança do sistema financeiro. Tudo em um cenário de crescente conexão de economia global. Este contexto traz desafios para todos nós. Formuladores de políticas públicas, agentes econômicos, operadores do direito, imprensa e estudantes aqui presentes. Antes de começarmos, pedimos por favor que coloquem o seu celular no modo silencioso. Para abrir esta importante discussão, recebemos os senhores Oscar Vilhena Vieira e José Luiz Majolo. O senhor Oscar Vieira é mestre pela Universidade de Colúmbia, Nova Iorque. Mestre e doutor de ciência política pela USP. E PHD pela Universidade de Oxford. É diretor e professor da Escola de Direito da FGV em São Paulo e colunista da Folha de São Paulo. Foi procurador do Estado, diretor executivo do Instituto Latino-Americano das Ações Unidas para Prevenção do Crime. Fundador e diretor da organização Conectas Direitos Humanos. O senhor José Luiz Majolo é presidente do Conselho de Administração do FGC. Tem carreira desenvolvida no mercado financeiro. Foi presidente do Banco Sudameris e vice-presidente executivo de Risco e Operações para a América Latina do ABN Amru Real. Cargo que deixou em 2006 para se dedicar a empreender na área de sustentabilidade. Por favor, senhor Oscar Vieira, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui nessa manhã para a abertura desse seminário. E, evidentemente, esse currículo inflacionado que foi apresentado, mas dá a ideia de que, como advogado de direitos humanos e direito constitucional, eu não tenho nada a dizer sobre regulação financeira. Então, vocês não correm o risco de ter uma palestra preliminar nessas boas-vindas. Eu queria dizer, no entanto, que a importância que esse tema tem adquirido, especialmente depois da crise de 2007, faz com que não só aquelas pessoas que estejam diretamente envolvidas na regulação financeira, mas que os juristas cada vez mais se debrucem sobre essa nova arquitetura institucional, que, em alguma medida, dá confiabilidade para que todos nós possamos viver em um ambiente economicamente mais saudável. E é com esse espírito que a Escola de Direito de São Paulo resolveu, em conjugação com diversos parceiros, realizar esse seminário. Não é simplesmente um seminário comemorativo, muito embora nós tenhamos muito a comemorar nesses 20 anos, com as escolhas institucionais que foram feitas aqui no Brasil. Também é um seminário, sobretudo, de reflexão, de que modo nós possamos nos organizar para os próximos 20 anos, para manter esse padrão de estabilidade. Então, sobretudo, eu gostaria de dar a vocês minhas boas-vindas. Queria agradecer, em especial, aos meus colegas Bruno Salama e Mariana Parzengler. Não só são acadêmicos excepcionais, que têm produzido com grau de excelência internacional, mas são pessoas muito dedicadas àquilo que acontece dentro da escola. Não é comum que, muitas vezes, acadêmicos tão produtivos também se preocupem com aquilo que impacta a vida cotidiana dos seus alunos, a vida cotidiana da sua escola. E, mais do que isso, são pessoas preocupadas com o Brasil. E acho que esse seminário é uma representação direta desse envolvimento deles com a sociedade brasileira. Eu gostaria também de agradecer ao meu colega José Luiz Monjolo, que é presidente do FGC e que foi parceiro nessa iniciativa. E, por fim, ao meu querido amigo Jair Sadi, com quem temos construído, ao longo desses anos, um bom diálogo entre sistema financeiro e direitos humanos. Então, um abraço e boa sorte a todos. Olá, bom dia a todos. Senhor diretor Ascar Vieira, senhores e senhoras, bom dia. É realmente um prazer estar aqui, patrocinando esse evento e marcando os 20 anos do FGC. O FGC, nos últimos dias, voltou a estar na mídia e, de quando em quando, a gente aparece de uma maneira mais pontual, mas, normalmente, tem todo um trabalho e um processo que é feito nesse dia a dia. Então, primeiramente, em nome do FGC, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial dos palestrantes, que se dispõem hoje a compartilhar um pouco da experiência e do conhecimento, mas também desse público bastante importante num evento tão técnico e específico, que mostra a importância do que vai ser discutido aqui hoje. Para nós, é motivo de orgulho, diretor, co-patrocinar, co-organizar esse evento, em parceria com a Fundação, que é minha casa, é sempre um prazer retornar aqui, e, obviamente, por ocasião desse nosso 20º aniversário, como eu disse. Nesse sentido, também queria fazer os agradecimentos, repetir algo que você disse, agradecendo o Bruno, Salama, a Mariana Parzendler, pelo lado da Fundação, e não poderia deixar de agradecer o professor Jair Sadi, que é meu colega de conselho, e que foi não só o organizador, como o mentor da ideia, e quem nutriu esse trabalho, pelo lado do Fundo Garantidor, durante esses mais de anos já de preparação. Antes de passar a palavra, e eu prometo que serei breve também, eu vou pedir licença para compartilhar com os senhores uma rápida mensagem. Acho que não é segredo, obviamente não é segredo para ninguém, que a economia hoje passa por um momento extremamente difícil. As razões têm sido intensamente discutidas, mas queria lembrar que, tão importante quanto discutir as razões, consequências, do que nós estamos vivendo, é que se trabalhe no que nós possamos fazer como sociedade para melhorar. Então, nós precisamos construir uma agenda propositiva. E, nesse sentido, é particularmente importante a necessidade de compreender melhor os conceitos econômicos, jurídicos, e a interseção desses, que toma corpo na forma de regulação financeira. Eu acho que esse é o ponto fulcral de toda a discussão que a gente vai estar fazendo hoje. Afinal, sem essa compreensão, torna-se impossível discutir como estruturar as bases econômicas de um desenvolvimento sustentável. É certo que é um tema espinhoso, mas isso não justifica a sua exclusão do debate, nem a nossa alienação. Afinal, conforme aprendemos de forma penosa, são conceitos que não podem ser ignorados. Nesse nosso mundo globalizado e absolutamente rápido em decisões e em ações. Por essa razão, é que ao completar 20 anos, o FGC, na sua missão de contribuir para um sistema financeiro mais estável e promissor, pretende estimular esse debate e contribuir para a construção desse conhecimento. Atuamos hoje em várias frentes e quero aqui salientar o papel da academia. Além da realização desse evento, iniciamos esse nosso programa, nesse ano, o nosso programa de incentivo à pesquisa, que oferece apoio a pesquisas científicas, projetos de mestrado e doutorado. E hoje, ao final do evento, lançaremos uma coleção de livros de grande qualidade sobre a matéria, organizada por nós, em conjunto com a editora Almedina de Coimbra. Sabemos que muito ainda precisa ser feito para instruir o debate de temas tão complexos. Mas, por enquanto, faço votos de que as ideias que serão hoje aqui expostas, as obras que serão publicadas e os trabalhos científicos que serão realizados com o nosso apoio, sejam a semente de um debate público, qualificado, e que este, por sua vez, seja mais um passo na direção de um sistema financeiro ainda mais sólido e desenvolvido. Obrigado a todos e vamos ter um bom evento. Tenho certeza. Aplausos 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 Aplausos